A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a um homem condenado em primeira instância a mais de 72 anos de prisão por aplicar o golpe do bilhete premiado em Minas Gerais. Quem tem mais detalhes sobre essa história agora é o repórter Yuri Askar, diretamente do STJ. Boa tarde, Yuri, é com você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Os ministros do STJ entenderam que o juiz não justificou a necessidade da prisão cautelar antes da decisão final da Justiça com relação à condenação. O réu foi condenado a 72 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado pelos crimes de formação de quadrilha, estelionato, furto qualificado e extorsão. Veja como funcionava o golpe. De acordo com a decisão da primeira instância, os condenados escolhiam vítimas idosas e de boa condição financeira. Um dos integrantes do grupo se passava por alguém humilde, que teria ganho na loteria. Precisava de ajuda para retirar o prêmio e daria uma recompensa em dinheiro para quem desse o apoio. A vítima era induzida a adiantar um valor para a quadrilha e só depois percebia que tudo não passava de um golpe. Em pedidos anteriores, o Superior Tribunal de Justiça já havia determinado que os outros condenados aguardassem em liberdade o trânsito em julgado da sentença. Atualmente, o recurso da defesa aguarda análise do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No habeas corpus, analisado pela sexta turma do STJ, os ministros entenderam que a ordem de prisão foi fundamentada apenas na gravidade abstrata dos crimes, sem nenhuma circunstância individual que diferencia a situação do condenado ainda.